Fala pessoal, Tiago aqui de volta dessa vez para mostrar toda essa iluminação aqui, essa iluminação de três pontos que eu estou fazendo em mim para me destacar nesse cenário aqui, é dessa forma que eu costumo iluminar os meus vídeos aqui, eu vou detalhar para vocês, cada detalhe faz diferença e a ideia aqui é ajudar. Para quem já me conhece sabe que eu utilizo os equipamentos, todos os equipamentos aqui de iluminação é da marca Apture ou Amaran, que é de uma mesma empresa, de um mesmo conjunto, eu gosto demais dessa marca, mas ela não está patrocinando esse vídeo, esse vídeo aqui é um oferecimento da MCI Store, que é uma revenda, é a maior revenda do Brasil de produtos Apture e Amaran, entrega para todo o território, eles estão localizados em Fortaleza, no Ceará, mas praticamente todos os produtos à pronta entrega e eles enviam para todo o Brasil. Vou deixar o link na descrição, você vai gostar. A primeira iluminação que eu quero mostrar para vocês e essa é indispensável, qualquer uma das outras duas você pode deixar de utilizar, mas essa é indispensável, é a luz principal, a Key Light, essa não tem como se fugir. É essa iluminação aqui que neste momento está composta pela Apture Light Storm 300D Mark II e eu estou usando um gigante softbox, o Light Dome 150 da Apture, responsável por gerar uma iluminação soft, uma iluminação suave para bater no meu rosto e eu ter aí a iluminação correta, na intensidade correta e na suavidade correta. Essa iluminação aqui, difícil você fugir desse tipo de setup, né? Você precisa, o ideal é utilizar, pelo menos para estúdio, um lugar como esse, COBS, né? De LED, que são equipamentos como esse Light Storm 300D Mark II, eu já utilizei por muito tempo, utilizo até hoje aqui no estúdio a 120D Mark II, uma excelente iluminação também para esse tipo de coisa, pode ser as Amarans também, é um pouco mais baratas, que vai ter a qualidade do LED que você necessita, como a 60D, 60X, a Amaran 100D, 200D, 100X, 200X, qualquer uma dessas vai resolver o seu problema. O principal é você ter uma iluminação que tenha uma dimerização, ou seja, que você consiga regular de pelo menos de 0 a 100% a intensidade exata que você precisa para você conseguir a luz correta, numa intensidade correta e você trabalhe, faça com que a luz trabalhe para você e não você tendo que se adequar a uma iluminação com uma intensidade pré-existente. Você tendo como controlar a dimerização, você tem como fazer com que a luz trabalhe para você. Eu recomendo que vocês usem 5600K de temperatura de Kelvin, que seria o Daylight, o famoso Daylight, a luz do sol, é o que se equipara ao sol do meio-dia. Então, é uma luz que tem uma cor fácil de você depois gerar um color grade, fácil de você atingir o skin tone bacana. Se você preferir usar uma bicolor também, você pode, tem gente que gosta de iluminar com 3200K e depois setar na câmera o Kelvin e equilibrar tudo isso também não tem problema, mas recomendo aí 5600K, Daylight, inclusive lâmpadas de LED que são somente Daylight tendem a ser mais baratas e mais intensas, né, do que as bicolors. Enfim, é isso que eu recomendo. Você precisa de um softbox também para usar junto, em conjunto aí com esses cobs para você gerar uma luz suave. Um LED desse diretamente apontado para alguém vai gerar uma luz dura, extremamente dura e essa luz não é adequada na maioria dos casos aí para você filmar pessoas e objetos e ter uma luz suave como essa aqui. Você precisa então de softbox como esse aqui que é gigante, como o Light Dome 2 da Apture que já é um pouco menor ou mesmo o Light Dome SE ou o Mini, o Light Dome Mini 2, por exemplo, que eu tenho aqui e eu estou usando na minha próxima iluminação que eu mostro para vocês. Tudo isso vai gerar uma luz suave, quanto maior, mais suave, quanto menor, menos suave, mas qualquer softbox já vai te ajudar, já vai resolver o problema em transformar um LED super competente e bom como esses em uma luz final para você já soft. é assim que você vai conseguir esse resultado. A próxima luz que eu quero mostrar para vocês, todas essas outras luzes aqui, elas não são essenciais, elas são dispensáveis, porém faz total diferença na qualidade quando você quer um algo mais no seu vídeo. É através delas que você vai conseguir aí ter uma tridimensionalidade maior, separar o sujeito do fundo, do background e conseguir resultados como esse aqui. A próxima é essa que está aqui em cima de mim e reparem, ela não está exatamente em cima, em cima de mim como Hair Light, em cima exatamente do cabelo. Eu gosto de deixar ela um pouco para trás, para que? Para que ela não interfira no meu rosto e fique somente essa luz totalmente soft aqui e direcional para eu atingir esse resultado. Se eu desligar a luz, dá uma olhada como fica fazendo o papel de Hair Light, eu tenho a parte do boné aqui que seria o meu cabelo iluminado e eu tenho os ombros aqui bem ressaltados aqui, bem separados do fundo, dando uma noção tridimensional muito maior no vídeo. Se eu tivesse exatamente em cima de mim com a luz, o que aconteceria? A luz também vai interferir no meu rosto e isso eu gosto de deixar esse papel do rosto exatamente para a luz principal. Então eu fico dessa forma, ela fica pegando o cabelo e os ombros e resolve o meu problema. Tudo junto eu tenho essa qualidade aqui que vocês estão vendo. A luz que eu utilizo aqui é para Hair Light nesse momento, é a COBE 60X, que ela é uma COBE bicolor e eu estou usando em Daylight também, 5600K nesse momento. Poderia colocar 3200K para ter uma temperatura mais quente, se assim desejar, mas no caso estou usando em 5600K e eu estou com o Light Dome Mini 2 da Apture, que é um softbox bem menorzinho, não tem necessidade de ser uma luz super soft nessa parte. Você poderia usar em Hair Light luz dura também, tem gente que gosta, eu prefiro um pouco mais soft assim. Esse softbox do menor aí da Apture já resolve totalmente o meu problema. A terceira luz aí que está incidindo no meu rosto aí, resolvendo um problema aí, deixando mais tridimensional ainda, é essa luz aqui que está apontada para o meu rosto, essa Fuel Light, essa luz de preenchimento que está gerando exatamente esse contorno aqui em 3200K numa temperatura quente, né? Amarelada. Dá só uma olhada. Olha só, isso aqui ó, esse contorno está sendo gerado por aquela luz ali, aquele painel de LED que é um Amaran P60C, um LED super competente RGB, que no caso ali eu estou usando o range de CCT dele, está em 3200K para gerar essa luz amarelada aqui. Repare, isso aqui é um detalhe que está deixando o meu rosto totalmente tridimensional, onde eu tenho a região de High Light mais forte que bate, está em torno aí de 45 graus e eu já falo um pouquinho sobre isso, dos resultados que você tem mexendo na Key Light. Você tem depois uma região que tem uma certa sombra aqui ó, gerando um Rembrandt aqui na parte da bochecha, tem uma certa sombra e aí sim chega esse contorno aqui finalizando o meu rosto, deixando totalmente ele tridimensional e separado do fundo, é esse o resultado que você vai atingir. Pessoal, vale ressaltar aqui que cada detalhe conta quando você está querendo atingir um resultado diferenciado aí nas suas filmagens. Qualquer posicionamento e intensidade das luzes faz total diferença em todo esse processo aí, em todo o seu processo de filmagem. Então por isso que eu sempre digo que é importante você ter iluminações todas dimerizáveis né, de preferência de 0 a 100%. Para você ter uma ideia, a P60C, essa iluminação aqui causando isso aqui está em 1%, né, em 1%. Se eu não tivesse uma dimerização e estivesse em 10%, 20%, 30%, estaria muito mais forte do que eu necessitava, 1% já resolveu meu problema aqui do jeito que eu queria, então com iluminação dimerizável você atinge exatamente aí o que você precisa. Outra coisa super importante é o posicionamento da luz principal aqui da Key Light né. Cada detalhe, cada centímetro mais para um lado ou para o outro vai gerar um resultado diferente de você. Se você quiser que a parte aqui da sombra fique muito acentuada, vale você aumentar o ângulo para cima de 45 graus. 50, 55, 60, 70, você vai tendo resultados mais assim dramáticos no caso, você consegue aí gerar mais contraste entre highlights e sombras na parte do seu rosto. Quanto menos aí você começa a fechar, você começa a chegar mais pertinho, deixar um ângulo menor né, 40, 35, 20. Você tem uma imagem um pouco mais chapada, com menos contraste aí no seu rosto, com menos separações aí entre highlights e sombras e tudo mais. Então mexa, faça testes né, cada detalhe aí, cada posicionamento, cada ângulo diferente na sua Key Light vai fazer total diferença na sua iluminação. Então, você não tem que ter preguiça em mexer, aqui o tempo inteiro eu estou mexendo para atingir os resultados aí, testando, cada hora querendo um resultado diferente. Então eu tenho que estar sempre mexendo, para aí sim você conseguir um resultado perfeito aí na sua Key Light. E o resultado perfeito que eu digo é do jeito que você quer, do jeito que você espera. Outro conselho que eu dou importante é que reparem aí, todas as janelas aqui do estúdio estão totalmente fechadas aí, lacradas, sem a incidência aí de luz do dia né. Luz, a variação da luz pode ser um problema, uma complicação para deixar tudo nivelado aí no seu vídeo né. Não que você não possa usar luz natural, você pode usar se assim você desejar. Mas, falando aí em algo homogêneo, em algo contínuo, que você não dependa nem da intensidade da luz, nem do tipo de dia como está, se está chovendo, se está sol. Enfim, nada como você ter a iluminação para você gerar exatamente a luz que você precisa, independente de como está o tempo lá fora. Então, eu recomendo que você deixe todas as janelas fechadas e você tenha total controle da sua iluminação. Bom pessoal, então é isso, essa aqui é a minha contribuição aí para a iluminação de três pontos. É o jeito que eu faço aqui, gosto de deixar também vocês sempre atualizados do que que eu estou usando e como que eu faço. Espero ter ajudado, MCI mais uma vez brigadão, sem vocês esse vídeo aqui não seria possível. E é isso, você curte conteúdos como esse? Você gosta? Se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.